RKA4JL – Olá, tudo bem? Bem-vindo à Khan Academy Brasil. No vídeo de hoje, vamos aprender os encontros consonantais com R e L. Observe esta palavra, bola. Quando eu a pronuncio, note que ela é dividida em dois esforços. Bo-la. São as sílabas. Observe que cada uma delas é formada por uma consoante e uma vogal. Há outras palavras cujas sílabas são um pouco mais complexas e podem ser formadas da seguinte maneira. Consoante, consoante-vogal ou ainda Consoante, consoante-vogal-consoante. Percebeu que tem uma consoante junto de outra consoante? A isso, damos o nome de encontro consonantal. Quero chamar sua atenção neste vídeo para os encontros com R e L. Veja estas duas palavras, prato, flor. Vamos analisar a primeira palavra, prato. Esta palavra é formada por duas sílabas, prato. A palavra contém cinco letras, p, r, a, t, o. Cada letra tem um som próprio, p, r, a, t, o. Observe agora como a primeira sílaba, pra, é formada por consoante, consoante-vogal. Essas três letrinhas têm sons próprios que se juntam na hora que eu as pronuncio, formando a sonoridade da sílaba. É a percepção de que cada uma dessas letrinhas tem um som próprio que ajuda a diferenciar uma palavra da outra, por mais parecidas que sejam, e escrevê-las e pronunciá-las mais facilmente. Compare com essas outras duas palavras, pato, rato. Perceba agora que quando eu falo prato, o som do P e o som do R formaram uma combinação muito difícil de separar, por isso estão na mesma sílaba. Vamos ver a palavra flor. Percebeu que nela o som do F e do L se juntam? Nesse caso, temos uma única sílaba formada por consoante, consoante, vogal, consoante. Agora que você já entendeu o processo de pronúncia e escrita dos encontros consonantais com R e L, vamos tentar separar as sílabas dessas palavras? Bluza. Pause o vídeo e pense um pouquinho. Isso mesmo, blu, za, B e L se encontraram na sílaba. Temos, portanto, consoante, consoante e vogal. Faça o mesmo para a palavra placa. Tenho certeza que você a separou assim, placa mais um encontro, dessa vez, entre o P e o L. E como fica a palavra planta? Muito bem, planta. Dessa vez, a sílaba formou-se por consoante, consoante, vogal, consoante. Para terminar, é importante saber que esses encontros com R e L não acontecem somente com a sílaba inicial. Por exemplo, motocicleta, motocicleta. Viu que o encontro aconteceu em uma sílaba quase no final da palavra? Então, podemos observar encontros consonantais nas palavras livro, fotografia, problema, plástico, sempre, planeta, apresentação. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau!